Os níveis de umidade do ar registrados no Piauí estão preocupando especialistas. O município de Bom Jesus, no sul do estado, registrou 12% na tarde desta quinta-feira, nível considerado perigoso para a saúde. O Lorenzo tem 7 anos e alguns dias sente desconforto na garganta e no nariz. É ruim que eu não consigo muito respirar demais, não. Aí eu fico batendo no nariz para... sabe como é, né? Eu penso que vai distorcer aquela gripe, aquela nariz, entendeu? A situação é comum neste período e as crianças fazem parte de um grupo que requer atenção especial. Os consultórios também sentem reflexo com o aumento na procura de pacientes. Apesar de passar por isso todos os anos, o intenso calor é sempre motivo de reclamação do Terezinense. O jeito é encarar, entendeu? Aguentar, suportar, né? É suportar mesmo. Você suporta. Nesse sol batendo ardendo na cara da gente, arde tudo no corpo todo. Aí você tem que suportar. É o jeito. Encado, né? Não tem para onde correr. Aí tem que ficar mesmo. É o jeito. Outra questão que preocupa é a baixa umidade relativa do ar, que em casos mais graves deve atingir 12%, enquanto que o ideal é que ele esteja em 60%. A CIMA alertou que há a possibilidade dessa baixa atingir índices menores de 13%, ainda no mês de agosto. Outro ponto importante que nós estamos alertando à população é a possibilidade do aumento da temperatura. Nós já observamos que a temperatura já vem atingindo médias acima de 38 graus. É, mas não adianta ficar apenas reclamando do intenso calor. Esse é um período que exige prudência e também bastante atenção ao que dizem os profissionais de saúde. Esse médico especialista no tratamento de casos de nariz, ouvido e garganta explica que algumas medidas podem diminuir os impactos no período mais quente do ano. É muito importante ter uma atenção especial às crianças e aos idosos. Não esperar esse grupo etário pedir líquido. Então você tem que hiperhidratar. Oferecer o suco sem a criança pedir ao idoso o tempo todo. Evitar atividade física no período que o sol está presente. Ou seja, faça sua atividade física logo cedo ou então após as 18 horas em que o sol não está mais presente. E usar meios artificiais que a gente pode usar para minimizar esse efeito dentro da nossa casa. Um umidificador no quarto, aquela velha baciazinha de água ajuda muito a diminuir esses sintomas no nosso organismo.